No orçamento a gente não tem aplicação de política pública. Como eu falei anteriormente, esses espaços que eu citei, seja o comitê gestor, que a gente define prioridades, e aí as representantes do comitê vão para dentro da sua secretaria disputar o orçamento, seja através do processo de participação cidadã, seja através dos convênios com o governo federal, e seja através, obviamente, do entendimento, não só do governador Tarso Genro, mas do secretário da Fazenda, do Odir, do secretário do Planejamento, do Mota, que são parceiros também, que é necessário que a gente consiga priorizar o orçamento para as mulheres. Nós agora estamos passando pela fase de discussão do orçamento do ano que vem, então já temos uma nova, vamos dizer assim, organização das nossas ações, apostando especialmente, Télia, na capacitação. Capacitação significa não só capacitação de gestores e gestoras, mas que a nossa secretaria consiga andar o Estado do Rio Grande do Sul, capacitando a partir da diversidade das mulheres, ou seja, andando o Estado do Rio Grande do Sul, capacitando não só as prefeituras, os gestores das prefeituras, as gestoras, mas professores, professoras, sabe, fazendo palestras, fazendo... E capacitação significa isso. A capacitação, na nossa avaliação, é uma forma de romper também com a questão do preconceito. Nós temos apostado numa política que é uma política inovadora aqui no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, que é a discussão com o público LGBT, lésbicas, bissexuais e transexuais. O nosso centro de referência hoje tem um espaço específico para o atendimento deste público, que antes não tinha. E isto é, por exemplo, esse tema é um tema que nós temos nos preocupado em capacitar e fazer trabalhos de mobilização e conscientização no interior do Estado, especialmente vinculado às prefeituras, por óbvio, porque o preconceito, como eu falei, é muito grande em relação às mulheres lésbicas, enfim, à população LGBT também. Então, o nosso orçamento vai girar especialmente vinculado ao atendimento, já é, mas que a gente vai tentar ampliar a ampliação. Vinculado ao atendimento, por óbvio, do enfrentamento à violência doméstica, e como um todo, não só a doméstica, como um todo, é a nossa prioridade, porque a mulher vítima de violência, ela não consegue ter êxito em nenhum outro campo, é claro. Além disto, mundo do trabalho, a questão do microcrédito, nós queremos ampliar, inclusive está dentro da Rede Lilás, da nossa proposta de Rede Lilás, agora para a ampliação do microcrédito. As mulheres vítimas de violência consigam ter o acesso ao microcrédito de forma mais célebre, porque é uma forma também de colocá-la novamente no mundo, na sociedade, que ela foi vítima de violência há tanto tempo, que muitas vezes acabou ficando resignada e não participando da sociedade de forma cidadã. Então, o microcrédito é uma saída. A questão do Pronatec, como eu falei anteriormente também, da gente poder destinar vagas do Pronatec para mulheres que foram vítimas de violência. E isto é a diferença de um atendimento rotinizado, humanizado, que os centros de referência, que nós estamos apoiando, que os centros de referência façam. Em parceria, óbvio, com as delegacias, com os espaços de assistência social dos municípios, mas que nos centros de referência a gente tem uma autonomia maior. A inserção no mundo do trabalho, vinculada especialmente, Télia, ao associativismo e o cooperativismo, estimulando cooperativas de mulheres, estimulando um mercado diferenciado, porque o mercado formal, o mercado atual, não formal, porque as mulheres são muito vítimas da informalidade, as principais vítimas da informalidade no mercado de trabalho brasileiro, que nós conquistamos um grande avanço com a questão da PEC e das domésticas, mas o associativismo e o cooperativismo investem num processo de liderança feminina. As mulheres são líderes já nesses processos e nós estamos estimulando, especialmente vinculado ao artesanato, às catadoras. 80% das mulheres que estão, 80% das pessoas que estão hoje dentro dos lixões são mulheres. Nós precisamos tirar as mulheres dessa situação, apostar em cooperativas de reciclagem, em galpões de reciclagem, que consigam dar condição de liderança para essas mulheres e de garantia de direitos. Então, nessa perspectiva que nós estamos trabalhando no mundo do trabalho, e para finalizar, também apostando na garantia de direitos. Isso é vinculado especialmente ao enfrentamento do preconceito, mas na garantia de direitos importantes, como a questão da saúde, Télia, na ampliação do recurso da saúde da mulher, que nós temos um trabalho efetivo também. Então, a ideia é ampliar o nosso orçamento para cada vez mais a nossa política não estar somente vinculada ao atendimento de mulheres vítimas, mas no empoderamento das mulheres na autonomia. Secretária, um dos problemas do Brasil ainda é o que a gente se ouve muito falar, é o turismo sexual. A gente vai ter dois grandes eventos esportivos, Copa do Mundo e Olimpíadas, e ainda está no imaginário, a gente vê em reportagens de veículos de comunicação, o imaginário dos estrangeiros sobre o Brasil, um lugar para fazer turismo sexual. Como pode ser combatida essa prática? Bom, aí é o caldo cultural machista que nós estávamos falando anteriormente. Nós temos uma atuação bem forte com a SPM Nacional nesse sentido, não só do enfrentamento ao turismo sexual, mas do tráfico de mulheres, que é um tema pior ainda. O Rio Grande do Sul, como é um estado de fronteira, acaba sendo, obviamente, um espaço de passagem de mulheres, também de recepção de mulheres no tráfico interno. Então, nós temos um trabalho com os núcleos de fronteira, são dois núcleos já que estão sendo desenvolvidos no estado do Rio Grande do Sul, em Jaguarão e Livramento. Ontem, inclusive, nós estávamos no seminário que o governo estadual, a Secretaria de Segurança Pública, o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas organizou. Nós estávamos em Uruguaiana discutindo isso, com a presença de várias autoridades nacionais, porque identificamos que o tráfico de mulheres é um problema, é um desafio, era invisível, está cada vez mais visível, de forma que é mais fácil de ser enfrentado, como um crime que atinge especialmente as mulheres. e que o Brasil, infelizmente, não é só mais exportador. Ainda que, não sei se vocês me entendem dizer, infelizmente, mas, não, ela está gostando, não, não é isso. É que nós não só exportamos, nós agora recebemos também. As grandes obras têm feito com que o entorno dessas grandes obras sejam espaços de exploração sexual de mulheres e meninas, muito grande de meninas. E a gente tem apostado nesse enfrentamento a este crime. Em relação ao turismo, é uma preocupação nossa, o turismo sexual é uma preocupação nossa, como tu falasse, em relação à Copa, esse novo momento que nós vamos viver no nosso país. Aqui nós temos a secretaria, uma secretaria que acompanha o tema da Copa. Nós já estamos trabalhando em parceria, inclusive com a própria Ouvidoria Geral do Estado, que nos apresentou uma proposta muito interessante, no sentido de vai ter um espaço específico para receber denúncias de exploração de mulheres, de violência contra as mulheres, durante a Copa. A Ouvidoria Geral do Estado está trabalhando nessa perspectiva. E a ideia é que nós também tenhamos um trabalho efetivo em parceria com a Ouvidoria para poder atender essas mulheres que estão sendo vítimas de violência, que serão, tomara que não, mas que possíveis casos de violência contra a mulher, especialmente o turismo sexual, a gente consiga enfrentar aqui no Estado do Rio Grande do Sul com ações efetivas em parcerias, como, Télia, tu referisse anteriormente, em parceria com todas as nossas secretarias, apostando numa política transversal, que é a política de gênero, que é a maneira que nós trabalhamos aqui no Estado. Secretária, a senhora, durante toda a entrevista, referiu muito fortemente a questão das parcerias, seja com o município, seja com a Secretaria de Segurança, seja com o Poder Judiciário. Obviamente, não vou lhe pedir para citar nomes nem instituições, mas nessa política de relacionamento, de construção de parcerias, de levar essa política ao interior do Estado, esse caldo cultural que vocês todos referiram do Rio Grande do Sul ser, notadamente, um Estado onde o machismo é mais forte, a senhora enfrenta algum tipo de resistência quando chega no interior do Estado, em algum órgão, para tentar estabelecer alguma relação em função desse machismo que está incorporado até mesmo em alguma autoridade, em algum representante, algum órgão público enfrenta algum tipo de dificuldade, de resistência, digamos assim? Se me permite, Álvaro, eu queria complementar as perguntas, justamente porque me parece um pouco, quando a Télia fez a pergunta sobre a gestão, e a secretária falou na questão de enfrentar preconceitos dentro da gestão, agora você está perguntando também justamente da resistência dos gestores, enfim. Eu queria colocar, acho que é essa pergunta associada a uma outra, que não é só a questão também do indivíduo, o gestor, mas de toda uma, as resistências políticas de fato, dos grupos políticos constituídos, assim como a secretaria tem, como em geral na área dos direitos humanos, os órgãos públicos na área dos direitos humanos, tem uma referência política muito forte nos movimentos sociais, sabe-se que se enfrentam resistências políticas organizadas por outros grupos de interesse, os grupos religiosos, os grupos de representação mais conservadora, e eu acho que ia lhe pedir para fazer tanto essa avaliação do indivíduo gestor, que resiste por conta do seu preconceito individual, vamos dizer assim, mas também do enfrentamento deste cenário, cada vez mais evidente para a gente, de uma ascensão dos movimentos conservadores no Brasil. E talvez pensar um pouco assim, como é que uma secretaria num Estado como o Rio Grande do Sul, tido e havido no Brasil como um dos mais machistas, pode também pesar a favor de uma, enfim, de reverter esse... Reequilibrar a balança. O que faz diferença na política, na minha avaliação, é a sensibilidade dos homens e mulheres, agentes públicos, lideranças políticas. Eu acho que o governador, acho não, tenho certeza, o governador Tarso teve uma sensibilidade diferenciada quando instituiu a nossa secretaria, sensibilidade e compromisso com a luta das mulheres, como o candidato diz que ia instituir a secretaria e como o governador instituiu, de fato, cumpriu a sua promessa. Eu coloco isso porque a instituição da nossa secretaria, ela representa o novo momento da condição das mulheres no Estado do Rio Grande do Sul. Que nós estamos fazendo essa disputa que tu coloca, Álvaro. Sim, eu já sofri preconceito, sim, eu sofro preconceito. Além de ser mulher, eu sou jovem, não tão jovem quanto eu gostaria, mas a questão de ser jovem também é pior ainda. Então, eu passei por uma situação, e obviamente que eu não vou dizer quem é, mas num determinado município do Estado, que o prefeito na saída me disse assim, e tratem bem seus maridos, meninas, porque homem bem tratado não bate mulher. Um prefeito. Um prefeito. Eu estava indo na prefeitura dele para dizer, olha, aqui tem altos índices de violência contra a mulher, aqui nós precisamos criar um organismo de aplicação da política pública. Tem que ter uma coordenadoria, nós temos que trabalhar para um centro de referência. A nossa ação, ela é independente das colorações partidárias. Ainda que as colorações partidárias nesses aspectos, especialmente da política pública para a mulher, ela influencia muito, porque o projeto é diferente. O projeto de valorização dos direitos, de empoderamento das mulheres, ele diferencia em relação a esse aspecto. Eu faço essa referência porque é importante, e a gente tem sentido isso no interior. E não só, eu tenho falado interior, porque a gente tem ido muito para o interior. Porque é lá que também acontece a violência contra a mulher de forma mais efetiva, mais até que na região metropolitana. Talvez porque lá não tem os mecanismos, não tem os espaços que tem aqui. É, exatamente. Agora, só para, ainda ela me perguntou em relação à questão religiosa, à questão conservadora, nós enfrentamos o fundamentalismo religioso, ele é também uma chaga dentro do sistema político brasileiro. Nós estamos vendo isso no Congresso Nacional, nós vimos isso com a apresentação da proposta do Estatuto do Nascituro, uma proposta que criminaliza as mulheres, continua criminalizando. Nós já vivemos uma situação complicada em relação à permanência do aborto que criminaliza as mulheres, desta forma que está colocada, ou seja, a não possibilidade de realizar aborto. E ainda o Estatuto do Nascituro é sustentado por uma bancada conservadora fundamentalista que nós enfrentamos, que nós não aceitamos. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul foi apresentada uma proposta similar, nós fomos totalmente contrárias, apresentamos nosso parecer para o governador, e ainda bem, não prosperou o Estatuto do Nascituro Estadual, para vocês poderem ter uma ideia da nossa situação. A gente está acabando frente a frente, 30 segundos, para a senhora dar o telefone e o contato da Escuta Lilás, para que as nossas telespectadoras que precisarem, caso possam acessar. 0800-541-0803, é um espaço de denúncia, mas também um espaço de busca de informações, de atendimento sobre a nossa política no Estado do Rio Grande do Sul, para atender as mulheres e as meninas gaúchas. Ok. Secretaria Ariane Leitão, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, também agradeço a presença dos colegas jornalistas. E o programa de hoje fica por aqui, nós agradecemos a sua audiência, voltamos na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto